E agora vamos mudar de assunto para falar da lixia, uma fruta saborosa e muito exótica. Nós vamos acompanhar a colheita no Paraná. Olha só! Rústica e ao mesmo tempo delicada. É assim a lixia, uma fruta exótica originária da China que tem ganhado espaço no Brasil. Na propriedade do Oscar, em Marialva, no noroeste do Paraná, os pés estão carregados. A colheita que acontece sempre no fim do ano já começou. Por isso, o trabalho por lá está intenso. Como para nós a lixia é uma cultura secundária, então a gente não para com as outras atividades e tem a lixia também para aumentar esse serviço. A ideia de cultivar lixia surgiu há 20 anos. A família Tagami queria investir em algo diferente e começou a produção com 130 pés em 4 alqueires. Segundo o produtor, o manejo não exige muito trabalho. Afinal, enquanto a fruta está no pé, ela é bem resistente às variações climáticas. No entanto, um dos desafios que o Oscar tem enfrentado é no combate a um tipo de ácaro que ataca as folhas do pé. Ela pode causar um simples dano na folha, como também pode inviabilizar a produção, dependendo da intensidade do ataque. Aqui eu utilizo o controle biológico com ácaro predador e existem outros manejos também com produtos químicos. Uma das características da lixia é que a produção é bianual. Para se ter uma ideia, no ano passado o Oscar não colheu nem 100 quilos da fruta. Já neste ano, nos mesmos 130 pés, ele espera alcançar o recorde de 7 mil quilos. Graças a Deus, este ano teve uma boa florada, em virtude do tempo, que foi bom para a estimulação da floração. Então, este ano a gente vai ter uma safra recorde de produção. A comercialização da fruta tem sido feita direto para consumidores, para vendedores autônomos e para o SEASA. Com boa perspectiva de produtividade, o Oscar está feliz com a cultura e acredita que é uma boa alternativa para diversificar a produção em pequenas propriedades. Para a diversificação, depender dela, como tem ano que produz e tem ano que não, então fica difícil depender dessa cultura. Mas como uma fonte de renda alternativa, era bastante interessante. Obrigada. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto